Quem? Bem, gente, ele saiu da noite. No Agora é Target? Quem que apresentou o Agora é Target? Agora vai ser o Rafael Basso. Sir? Sim, ele. Ele foi pro SPT. Mentira. É, ele e o pessoal. Só que ele velho aqui não, foi pro Rafael Basso. O que é o? O Basso? O Basso era do SPT. Ah, não, os caras lá. Tá, sim. O Miss Field lá. Ahhhh. Valeu, bora. Estamos aqui hoje reunidos para gravar... É isso aí, nova canção aí do New Bud. A ostentação do Magrelo. É isso aí. Está Marcelo afinal de sua guitarra aqui, ó. Sua Ibanes toda suja. Veja a sensualidade dele, olha. É isso aí, ó. Ele aprendeu o primeiro acorde semana passada. Veja aqui, ó. Nosso estúdio de gravação profissional aqui. Pro Tools. Esse bagunho aí que é o Pro Tools aí. Que é a geladeira aqui da Brastemp 280. É equipamento muito importante da gravação. É baterista pelo motor da geladeira, né? É o motor da geladeira que dá um gerador. Dá um acorde aí, Marcelo. Que não é só que eu vou gravar, né? É o que sai, ô. É... 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 O que é que é isso? O negócio filma bem pra caramba, hein? Da hora, hein? Então, tipo...